Permitam-me que, em nome do Governo de Tito Lago e em nome da Excelentíssima Sra. Administradora, desejar boas-vindas à equipe que vem da Universidade do Armonián e que tenha uma boa estadia no nosso distrito. Portanto, esperamos que esse workshop sirva de um grande impulsionador para o uso das tecnologias. Nós usamos as tecnologias, mas não nos níveis que desejamos. A tecnologia de informação, ou seja, de comunicação e informação, é importante nos dias de hoje. Se nós queremos difundir alguma informação a partir da rádio comunitária, nós precisamos da tecnologia de informação e comunicação. Portanto, queria pedir aqui aos facilitadores desse workshop que tragam tudo aquilo que o ensinamento traz lá do outro lado, no sentido de poder transmitir a várias faixas da sociedade que estão representadas. E nós, como Governo, também seguiremos a ganhar, porque é a partir dessas tecnologias de informação que vai permitir que a gente difunda aquilo que são as nossas realizações, aquilo que são os nossos planos. Nós, como Governo de Tito Lago, estamos abertos a qualquer dificuldade, a qualquer intervenção que precisarem do nosso lado, poderão nos aproximar. Nós estamos com as mãos abertas para poder ajudar. Portanto, gostaria que essas horas que estaremos aqui a discutir acerca de TICs fossem aproveitadas no sentido de termos algum conhecimento. conhecimento esse que vai também nos pôr a outro nível de desenvolvimento, um nível de desenvolvimento que beneficio em relação às tecnologias que está hoje a conhecer a cidade de Maputo, está hoje a conhecer a cidade de Nampula, entre outros campos do nosso país. Portanto, nós, como Distrito do Lago, não queríamos ficar atrás. Tragam tudo aquilo que é o conhecimento dessa área. Permitam-me aqui com essas palavras, eu declaro aberta essa workshop que vai fazer-me aqui, tenhamos esse conhecimento que tanto nos interesse. E muito obrigado.